Eu já disse ao Leonel e ao Heitor e repito pra você, Bruno. Não entendo por que Estevam divide todos os lucros e eu trabalho muito mais que você. Seu Evandro... Estão dizendo a verdade. Por favor, Evandro, não é lugar nem momento pra falar de negócios. Ah, não. Não. Meu marido tem razão. Estamos aqui para lembrar daquela tragédia. E eu preferiria esquecê-la para sempre. Por quê? Porque a morte da esposa do Estevam foi muito dolorosa. Especialmente para os filhos. Leonel, você se lembra da sua mãe? Fabíola, que pergunta! Não, não, não me incomoda. Eu era muito menino e francamente... Não, eu não lembro dela. Todos aqui presentes nos abalamos muito. Não é verdade? Mas é claro que sim. Todos os que a conheceram... A admiravam muito. Bom, eu vim aqui e me despedi. Eu já vou. Até logo. Até logo. Até logo. Você não tem mais com o que se preocupar. A Ana Rosa já vai. É... melhor. Se tivesse ficado, eu teria feito ela passar o pior momento da vida dela. Eu já vou. Eu já vou. Eu já vou. Eu já vou. E agora não me desculpe